Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo, um vídeo informativo aqui no comecinho desse vídeo pra avisar que nós vamos ter o segundo campeonato de Ultimate Team no Xbox 360, pessoal. Nós resolvemos fazer o campeonatinho novamente no Ultimate, a gente ia fazer fora do Ultimate, mas eu percebi que não ia ter como premiar as pessoas ainda, pessoal. Talvez semana que vem eu consiga fazer uma premiação legal e a gente faz um outro formato que a gente vai escolher os times, tanto Real Madrid, Barcelona e aqueles times lá fora do Ultimate Team. Pessoal, pra você se inscrever nesse campeonatinho é muito fácil, é só você ir lá na página da Crocodilo Games no Facebook, tem uma foto como esse post que eu estou colocando aqui no vídeo, você deixa a sua game tag e o seu e-mail pra participar do campeonatinho. As pessoas que já estão participando do campeonato, é só deixar uma mensagem pra mim no Xbox Live que nós já vamos deixar a sua inscrição computada. Vamos lá pro que interessa. Pessoal, estamos aqui pra mostrar essa semifinal aqui do campeonato da FIFA, do FIFA Easy Play, um campeonatinho WWW FIFA Easy Play, um campeonatinho valendo 1.500 Microsoft Points da FIFA Easy Play. Pessoal, se você quer participar dos campeonatinhos deles lá, percebam pessoal, eles não estão me dando um real pra fazer isso aqui, eu estou participando, não custa nada divulgar um site de um parceiro aí, valeu? Vamos lá, eu quero dar uma mostrada aqui nas chaves, como é que ocorreram os lances nas chaves. Nós tínhamos várias pessoas, eu já estou mostrando aqui as chaves, a parte de mata-mata, mas antes do mata-mata nós tivemos a fase de grupos, e aí chegamos nessa fase de mata-mata, eu peguei o Eduardo Furi ali e ganhei a primeira de 2x0 e a segunda de 3x2. Depois eu peguei o Cruz 09, ganhei de 3x2 e 5x1, esse foi aquele jogo que o cara falou que foi o primo dele que jogou a partida. Aí depois eu peguei o Marcos Seviera, o jogo mais disputado até agora aqui, um 0x0, depois um 5x0. A melhor partida foi esse 0x0, um jogo lá e cá, um jogo truncado, muito difícil. E agora aqui eu vou enfrentar o Zika SBC, que joga com o Arsenal, pessoal. Nunca eu não peguei, não tinha pego ninguém ainda nesse campeonato que jogasse com o Arsenal. E, para minha surpresa, na outra chave ali nós temos o Rafael Queijin e mais um outro ali. O Rafael Queijin, para quem não sabe, ele era o primeiro do ranking durante muito tempo no FIFA 12 ali, pessoal. Creio que vai ser uma pedreira se eu passar desse desafio. E logo aí nos primeiros minutos desse primeiro jogo do mata-mata na semifinal, eu consigo uma arrancada mística ali com o Cristiano Ronaldo. E aos 5 minutos faço 1x0 o gol do Cristiano Ronaldo nessa semifinal maravilhosa aqui. Uma pancada de forte, um lançamento do Benzema. O Benzema está lançando demais aqui. Perceba que o Cristiano Ronaldo domina, não deixa o zagueiro chegar e solta o pombo aos 5 minutos. Eu pensando que o jogo ia ser muito fácil, pessoal. Olha que jogada ali. O Di Maria consegue encontrar sensacionalmente o Cristiano Ronaldo. aos 11 minutos, fazendo 2x0, pessoal. Fazendo 2x0, eu falei, pô, mas não é possível. Na semifinal, eu consegui 2x0 aos 11 minutos no primeiro jogo, logo de cara. Falei, pô, vai ser uma goleada para mim. É aí que eu me enganei, pessoal. Logo após isso, o Zika SBC deu uma engrossada demais no jogo. O jogo ficou muito parelho. Aí numa jogada de trombada ali, ele consegue ganhar do meu zagueiro. Ele bate na saída do Cacilas. Um gol com o Santi Carzola. Eu nunca tinha ouvido falar nesse jogador. Se ele é famoso, desculpa, eu estou meio informado. Eu não estou acompanhando o time do Arsenal. E de novo ele, Santi Carzola, empata o jogo aos 49 minutos. Um empate. E o jogo tinha encrespado, pessoal. O jogo tinha ficado muito difícil. Um jogo que no começo estava muito fácil. Eu estava conseguindo, eu perdi alguns gols a mais daqueles que eu fiz no começo. E percebo que ele quase consegue a virada aí sensacional com o Podósco. O Podósco que ganha fácil, bate. O Cacilas pula a bola, bate na trave e eu consigo tirar. Aos 90, uma arrancada ali. Eu consegui ganhar na força com o Benzema. Cruzo. O Cristiano Ronaldo tenta antecipar e acerta a trave também. Na rebote eu não consigo ganhar. E o jogo vai chegando a ser o fim. Essa primeira partida do Campeonatinho do FIFA Easy Play. A primeira partida 2x2. A torcida do Real Madrid ali aplaude. Porque o jogo foi muito equilibrado. Um 2x2 com chances para os dois lados. E aí no segundo jogo, igual o primeiro, eu consigo numa jogada individual com o Cristiano Ronaldo. Eu jogo na frente, bato. O goleiro dele não chega na bola. Aos 6 minutos, igualzinho a primeira partida. O Cristiano Ronaldo solta essa comemoração boiola aí. Que eu consegui comprar lá. Eu nem sei o que eu fiz ali. Ele sai dando o passe do Lago do Cisne ali. Sensacional. E aí de novo, para esse reprise da primeira partida. Eu consigo um lançamento místico para o Cristiano Ronaldo. Ele vem rasgando e solta um bago. O goleiro de novo não vê nem a cor da bola aos 9 minutos. 2x0. Só que desta vez, eu não ia cometer os erros que eu cometi no primeiro jogo. E percebam que a arrancada do Cristiano é muito boa. Ele põe na frente. O Matt Sacker tenta chegar e não consegue chegar na bola. Aí o Zika SBC tenta chegar. Eu num contra-ataque muito rápido. Acho o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo dá um drible sensacional. Arranca. Vai para cima do Matt Sacker. O Matt Sacker tenta alcançar ele. Incrível. Eu cruzo. Acho o Benzema sozinho. Ele cabeceia no chão como o mando figurino. Fazendo 3x0 aos 63 minutos. E praticamente selando a vitória. A comemoração do Benzema. A lá Pantera. Donizete Pantera que jogava no Vasco. Um cruzamento místico. Percebam que o Cristiano faz o arco. A bola vai na cabeça do Benzema. E o Benzema faz 3x0. E aí, para não deixar a partida ir de zero. O Zika SBC continuou atacando. E numa trombada aí na zaga. O meu goleiro falha. A bola sobra para ele. Podolski. Podolski aos 87. Faz 3x1. Mas já era tarde, pessoal. A partida estava garantida. E o Crocodilo chega à final do campeonato do FIFA Easy Play, pessoal. Esse era o meu objetivo. Era chegar até a final. Porque eu tinha um objetivo claro aqui. Claro, o objetivo sempre da gente é ser campeão. Ainda vou fazer a final. Espero que os dois outros jogadores que estão jogando o campeonato lá na final também estejam com essa vontade de disputar essa final. Mas o meu objetivo era esse. Era chegar até a final. Nós tínhamos 64 pessoas jogando esse campeonato. E agora chegamos, sobrando duas pessoas. Eu, não, sobraram três, né? Eu passei para a final e estou esperando o meu adversário lá no outro campeonato. Espero que vocês tenham gostado desse campeonato, desse videozinho. Se você curtiu o videozinho, dá aquele seu like. Se você curtiu mais ainda, deu seu favorito. Não esqueça de curtir a página da Facebook da Crocodilo Games. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!